A Aurélio sai todos os dias com a cesta cheia de pães de mel para vender e foi preciso criar um jeito especial de oferecer. Eu tenho doce de leite, doce de leite com coco e doce de leite com chocolate. São os melhores pães de mel do mundo que a minha esposa faz com amor e carinho. O Aurélio já foi empresário, gerente de imobiliária, corretor de imóveis. Mas desde o começo da pandemia, a venda dos pães de mel é que tem garantido o sustento dele, da esposa e da filha de sete anos. Fechou o mercado em si por causa do lockdown do ano de 2020 e aí a gente teve que se reinventar. A esposa falou, olha, há seis anos atrás nós fazíamos pães de mel e aí voltamos a fazer o pão de mel e aí reingressamos no pão de mel. Ele se veste com toda a proteção para ir até os clientes. Álcool sempre na mão também. A esposa Renata é quem fabrica. Eles vendem também nas redes sociais. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, Goiás tem cerca de 1.300 trabalhadores na informalidade. Números que ajudam a entender o desemprego. Aqui no estado de Goiás são 440 mil pessoas desocupadas. No Brasil são quase 14 milhões de pessoas nessa condição e muitas delas não estão conseguindo sequer atuar na atividade informal porque as condições sanitárias, as condições de saúde não o permitem. A Jordana era motorista de van escolar e também entrou para a informalidade. Faz cestas de presente agora, teve que se reinventar e assim consegue uma renda principalmente nas datas comemorativas. Eu mesmo compro material, eu mesmo monto e eu mesmo faço as entregas, tá? De todas as cestas. O problema é que com essa segunda onda da pandemia, muita gente não tem capital nem mesmo para seguir na informalidade, para comprar os produtos e começar. Para o chefe do IBGE em Goiás, é urgente o retorno do auxílio emergencial. Esse auxílio atingiu aqui no estado cerca de 44% dos domicílios. Foi importante não apenas do ponto de vista social, mas também para fazer com que a economia não tivesse uma queda do PIB tão significativa quanto aqui, houve em outros países. O Aurélio, que nós mostramos no começo da reportagem, diz que no atual momento da economia, prefere continuar com a venda dos pães de mel. Eu fui convidado novamente para voltar para a imobiliária, mas a gente que tem família, o pão de mel está mantendo todo dia as contas em dia e o sustento da casa. E como para corretor de imóveis você tem que ter um recurso para se manter por alguns meses, eu não quis voltar em arriscar do certo para o duvidoso. Ah, e lembra também que ele falou que era o melhor pão de mel do mundo? Não é propaganda enganosa não, viu? Fofinho, cremoso.